DJ Dom, a revelação do momento Chega bebê Repetório Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda por que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô refusando O pobre esma não é você Tenho receio de me mover Outra pessoa fizeram meus corações sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa quer me mudar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda por que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô refusando O pobre é o problema O pobre é o problema não é você O pobre é o problema não é você Tenho receio de me enganter Outra pessoa fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Você me irrita tanto e me tira do sério Mata de ciúme Eu vivo demonstrando que te quero E disse te amo No auge da saudade Eu serei outro também Você só visualizou minha mensagem E disse nada Foi na minha conta outra madrugada E fica em casa sem notícia sua Pensando que senta na rua Aí do nada você chega aqui Faz maluca que você eu nunca vi Pensa que eu acho isso bonito Sua sorte é Sua sorte é que eu não vivo sem E aí do nada você senta aqui E sabe que você tem que saber E quando o senhor me invade o cobertor Cala minha boca com um beijo bom E sabe que você tem que saber E sabe que é tudo que eu desejo Tudo eu gostando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Eu serei outro também Você só visualizou a minha mensagem de cimada Põe na minha toca outra madrugada E fique em casa sem notícia sua Pensando que senta na rua Aí do nada você chega aqui Mas a louca que você eu nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, hein? Sua sorte é que eu não vi você Aí do nada você chega aqui E quase sem ouvir mais o poder Põe na minha boca com um beijo bom E sabe que é tudo que eu não vejo amor Aí do nada você chega aqui Mas a louca que você eu nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, hein? Sua sorte é que eu não vi você Aí do nada você chega aqui Aí do nada você chega aqui Cala minha boca com um beijo bom E sabe que é tudo que eu desejo amor DJ Dom, a revelação do momento Se a Tiago Show 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 Feito bom Acreditei Fez você quem mais te amou Mais te amou A Tiago Show A Tiago Show A Tiago Show A Tiago Show Bota a Tiago Show 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 Se a Tiago Show Que Simone Show A Tiago Show A Tiago Show A Tiago Show A tua boca, teu olhar, teu sorriso Isso sim que eu preciso, se te tem do meu lado E se tudo um paraíso, volta a volta, nunca mais Eu sou mais feliz contigo, não contigo E onde estás? Doce em mim, encontrei um novo amor E é féu a ti, esse time dá valor E como o fim já falei, se tudo acabou Acabou E onde estás? Doce em mim, encontrei um novo amor E é féu a ti, esse time dá valor E como o fim já falei, se tudo acabou Acabou Está tudo acabado entre nós O boy chegou, meu filho DJ Dom, a revelação do momento Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Sempre tô em casa e você vai Várias madrugadas me esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu quis viver pra você Eu sempre me entreguei a você Mas chegou o ponto que não dá Você não vai mudar Sua consequência você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo de peru Te falei, você não acredito Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Bebendo de peru Te falei, você não acredito Agora a moeda virou Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Sempre tô em casa e você vai Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu quis viver pra te agradar Sempre me entreguei a você Mas chegou o ponto que não dá Você não vai mudar Suas consequência você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo de peru Te falei, você não acredito Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo de peru Te falei, você não acredito Agora vai me dar valor Renato do hamburgue Tamo junto DJ Dom A revelação do momento Sua ausência tá fazendo, mas sabe que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desce Cheio de cigarros Nesse álcool Eita, eu desculpo tudo Eita Volta des metros Volta aí Whatever Volta aí Eita Volta aí Volta aí Que eu te matei Sua ausência tá fazendo Mas está aqui a sua traição E a cama doblou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro E saudade desse cheiro De cigarro, esse acupu Eita, eu desculpo tudo Oh, Eita Volta a desgramada Volta, Eita Campeon ou a facada Oh, Eita Não me deixa Volta, Eita Que eu te marqueixo Oh, Eita Volta a desgramada Volta, Eita Campeon ou a facada Oh, Eita Não me deixa Volta, Eita Que eu te amo aqui Volta, Eita DJ Dom A revelação do momento Gostou de fazer ameaça Mas seu beijo vai te voltar Não tô querendo te apressar Mas minha vida Mas minha vida já tá pronta Tire o acelho Fico comigo Depois eu te dou Eu ainda vou namorar com essa força da flor Eu tenho certeza pra ser de mim Se a gente tá remendo Vou a solteira desse mundo E menos um vagabundo Você desce da minha boca Se quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da magra Você não quer ser minha Você desce da minha boca Ou a do litrão Se quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da magra Você não quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer Na farra ou no meu colchão Eu tenho certeza pra ser de mim Se a gente tá remendo Vou a solteira desse mundo E menos um vagabundo Você desce da minha boca Ou a do litrão Se quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da magra Você não quer ser minha Você desce da minha boca Ou a do litrão Se quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da magra Você não quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na fala ou no meu colchão DJ Dom, a revelação do momento A que delícia quer te ver de pouca roupa A que delícia quer beijar a sua boca A que delícia quer te ver embriagada, ensurrada de amor Fecha a janela, tranca a porta e linda o abadir Com sua sombra na parede e com seu corpo duro Aceitação e citação é o tesão e liberação Aceitação e citação é o tesão e liberação A que delícia quer me dançar O som ligado embaixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça meu cabelo Fala do suando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Fecha a janela, tranca a porta e linda o abadir Com sua sombra na parede e com seu corpo duro Aceitação e citação é o tesão e liberação Fecha a janela, tranca a porta e linda o abadir Com sua sombra na parede e com seu corpo Faz você dançar Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Com sua sombra na parede e com seu corpo Pega e bagunça meu cabelo Fala churruando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo DJ Dom A revelação do momento Quando você vai embora E a vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa de eu me ficar Mais um segundo só pra gente falar Sua melhor posição Dá-me tudo em vão Se não vir aí não para Eu vou te encontrar Fazer você entrar daquele jeito Que a gente se amava Vem, ebola, vem Ebola Eu vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Ebola Ebola, vem Ebola Vem, ebola, vem Vem, ebola, vem Vem, ebola, vem Ebola, vem Vem, ebola, vem Vem, ebola, vem Vem, ebola, vem Ebola, vem Vem, ebola, vem Vem, ebola, vem Vem, ebola, vem Vem, ebola, vem DJ Dom, a revelação do momento A gente conversa sem usar palavras Só tem que olhar E quando cê pede Deu papel em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz altura como amante Pego tudo estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante Tem muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tô perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado Tem muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tô perfeito O nosso jeito de amar É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz altura como amante Pego tudo estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante Tem muito casal Tem muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Muito solteiro, apaixonado O romance desapegado DJ Dom DJ Dom A revelação do momento Antes do fim de tudo Quero te lembrar do começo Antes do último beijo Quero te lembrar do primeiro E antes do fim de tudo E antes de fechar a mala Só quero lembrar Que ela testemunhou Muito amor E agora E agora Ela só Vai ser ruim Pra te despachar De mim Só deixa eu te avisar Vai dar saudade Me esquecer Não vai ser tão suave Se já pensou Que seu corpo reclama Que o coração ficou na minha cama Antes de ficar solteiro De ficar solteiro Sempre o drama Solteiro Solteiro Sambém ama Solteiro 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 Só deixa eu te avisar Vai dar saudade Me esquecer Não vai ser tão suave Se já pensou Que seu corpo reclama Que o coração ficou na minha cama Antes de ficar solteiro Sempre o drama Solteiro Sambém ama E antes de fechar a mala Só quero lembrar Só quero lembrar Que ela testemunhou Muito amor E agora E agora Elas são Faz de mim Pra te despachar De mim Só deixa eu te avisar Vai dar saudade Me esquecer Não vai ser tão suave Se já pensou Que seu corpo reclama Que o coração ficou na minha cama De ficar solteiro Sempre o drama Solteiro 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 Só deixa eu te avisar Vai dar saudade Me esquecer Não vai ser tão suave Se já pensou Que seu corpo reclama Que o coração ficou na minha cama De ficar solteiro Sente o drama Solteiro 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 Eu não preciso ser evidente Pra saber que ele te faz chorar Nem preciso ser inteligente Pra saber o que você vem me buscar O amor te deixa o coração fora do prato Mas esse caso aqui eu não dei conta O tempo misturar o sentimento com o prazer Em cidadinho é calma, é donda Vai me usar do que eu deixo, eu deixo de usar Vai usando o meu lugar de corpo Eu não quero sentar da terra de sementar Vai me usar do que eu deixo, eu deixo de usar Vai usando o meu lugar de corpo Que eu espero de dar pra você levar Eu não preciso ser evidente Pra saber que ele te faz chorar Nem preciso ser inteligente Pra saber o que você vem me buscar O amor te deixa o coração fora do prato Mas esse caso aqui eu não dei conta O tempo misturar o sentimento com o prazer Em cidadinho é calma, é donda Vai me usar do que eu deixo, eu deixo de usar Vai usando o meu lugar de corpo Que eu espero de dar pra você levar Vai me usar do que eu deixo, eu deixo de usar Vai usando o meu lugar de corpo Que eu espero de dar pra você levar Vai me usar do que eu deixo, eu deixo de usar Vai DJ Dom, a revelação do momento Eu bebi demais, eu perei a cabeça Teu ingênuo na latinha do cerveja Eu queria pedir pra ficar muito rico Nada disso, nada disso Se fosse meu desejo pra realizar O meu desejo seria pra ela voltar Vendo da latinha do cerveja Vendo da latinha do cerveja Vendo da latinha do cerveja Se é Tiago Show, o original papai Se é Tiago Show, o original papai O meu desejo seria pra ela voltar Vendo da latinha do cerveja 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 Três desejo, eu vou te pedir O primeiro é que ela volta O segundo é que ela volta O terceiro é que ela volta Vendo da latinha do cerveja Vendo da latinha do cerveja Tem gente que é mais forte que homem de fé É lindo relacionamento Não sente um pico de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu não me ligo Eu vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-caída E meu super-poder é correr Atrás de quem só pega a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-caída E meu super-poder é correr Atrás de quem só pega a minha vida Se eu fosse um super-herói Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu não me ligo Eu vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-caída E meu super-poder é correr Atrás de quem só pega a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-caída E meu super-poder é correr Atrás de quem só pega a minha vida De que tem todo super-herói E meu super-herói O tempo você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei umas sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no mar Marcou sete horas, já sou mais de onze Pensa que eu não vi você passar Tá morta, amarela, tatuagem Conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai? Pra que ele bota o taxista Letícia, Letícia Só saiu do bar com você E outra polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai? Naquele modo o taxista Letícia, Letícia Só saiu do bar com você E outra polícia Por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma escola pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no mar Marcou sete horas, já sou mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na volta amarela, tatuagem Conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai? Naquele modo o taxista Letícia, Letícia Só saiu do bar com você E outra polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai? Naquele modo o taxista Letícia, Letícia Só saiu do bar com você E outra polícia DJ Dom A revelação do momento Letícia Parece que você não tá beijando Como eu queria beijar Não tá aproveitando Como eu acho que eu queria aproveitar O puto a me pedindo pra voltar E aí, começou a me largar Cadê suas amizades? Seus queirias Que você falava e jurava que tinha É isso que se chama de volta por cima É isso que se chama de volta, torcinha Que você se chama de volta, torcinha Cadê suas amizades? Cadê suas esqueminha? Que você se chama de volta, torcinha? Que você falava e jurava que tinha Cadê seus expectations? Cadê o melhor Pedro se – você killed Cadê o melhor Pedro que você arrumou? Cadê o melhor Pedro que você arrumou? Fui amar que não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter onde seguir Mando mensagem amiga, ela querida e reação Será que é só de raiva, hoje as casco outro homem Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal, a chassa vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Fui amar que não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter onde dormir Mando mensagem amiga, não atende nem responde Será que é só de raiva, hoje as casco outro homem Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal, a chassa vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga DJ Dom, a revelação do momento Pim e som, gravações Qualidade e novidade você encontra aqui Dia do chão original Tem que virar, quem sabe que é normal gostar de dois Calente o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou a que nem não vê Pra ficar mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Eu te levo ao céu Quem te tira do colchão Quem é que tira seu mel Te deixe a molinha no chão Acabou sua dúvida Quem sabe que é mal mal gostar de dois Calente o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Eu te levo ao céu Sem te tirar do colchão Quem é que tira seu mel Quem deixa a molinha no chão Não tem a dúvida Que dá do céu pro colchão Quem é que tira seu mel Te deixe a molinha no chão Acabou sua dúvida DJ Dom A revelação do momento Eu sou quem me perguntar se eu não afirmaria Eu fingiria Eu negarei até a morte Eu negarei até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Se eu fazer esforço Tirar minha roupa com seus olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Quando perdão eu vintei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo o segredo é se a mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo o segredo é se a mulher Só você sabe como a gente faz Comido tudo o seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh Quando você chega perto, eu me desconcerto Se fazer esgurro, tirar minha roupa com seus olhos Me deixar conto com seus olhos Eu sem querer me apaixonar Não me perdi, não me perdi Esse amor natural Nasceu em mim Quero você ali, é do que quiser Tanto segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você ali, é do que quiser Tanto segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz E de tudo seu tempo já me satisfaz DJ Dom A revelação do momento Tem dúvida Não sabe o que é normal Gostar de dança Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou a E ele é o bem E assim fica mais fácil de entender Vou começar agora Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira seu mel Ah, te deixa molinha no chão Ah, não tenha dúvida Ah, quem é que ir Ah, quem traz o céu pro colchão Ah, quem é que tira seu mel Ah, quem deixa molinha no chão Oh, acabou só duvidar Ah, quem é que tira seu mel Tem dúvida Não sabe o que é normal Gostar de nós Ah, é que o que é e o que já foi Vou te ajudar a ter essa pergunta É te levar ao céu Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira seu mel Ah, quem deixa molinha no chão Oh, não tenha dúvida Quem, ah, entra do céu pro colchão Ah, quem é que tira seu mel Ah, quem deixa molinha no chão Oh, não tenha dúvida O que dá quem Ah, quem traz o céu pro colchão Ah, quem é que tira seu mel Ah, quem deixa molinha no chão DJ Dom, a revelação do momento Ela tá na casa dela, eu aqui Já sei que essa hora já deve tá indo dormir Ela tá naquele dia, eu não posso sair A saudade dela vai me dizer Quando a tamanha rola de mim Me mandou mensagem Desse amor, a fome apertou Diz que tinha pedido Pela picatinny que sobrou Eu fui entregador Oh, 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 oh Bota a voz do delírio Aí, o meu Ela pede comigo Bota a voz do delírio Bota a voz do delírio Aí, o meu Ela pede comigo Bota a voz do delírio Aí, o meu Ela pede comigo Bota a voz do delírio Aí, o meu Ela pede comigo Bota a voz do delírio Rua da manhã à tarde me mandou mensagem Se amou a fome e apertou Diz que tinha pedido pela picatina E jogou o empregador Bota a voz do delivery Ai doeu, ela pediu comido Bota a voz também com o meu Bota a voz do delivery Ai doeu, ela pediu comido Bota a voz também com o meu Bota a voz do delivery Ai doeu, ela pediu comido Bota a voz também com o meu Bota a voz do delivery Ai doeu, ela pediu comido DJ Dom, a revelação do momento